Um jovem de 19 anos foi preso e duas menores apreendidas. Na noite de ontem, eles tentaram assaltar um ônibus em frente a uma delegacia na zona norte da capital. O ônibus era da linha 440, que fazia o trajeto até o bairro Cidade de Deus. Durante o assalto, o cobrador foi baleado na perna. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Os suspeitos foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Eric de Oliveira Florenço, de 19 anos, e mais duas menores, uma de 14 e outra de 15 anos. Nós estávamos cobrindo a área de serviço, quando o ônibus deparou na nossa frente dando luz alta. Nós chamamos a atitude suspeita e no momento que nós estávamos na viatura, o humilhante, o homem, ele saiu correndo, foi longe da viatura e saiu correndo. Eric ainda tentou fugir da polícia, mas foi encontrado minutos depois na casa dele, onde morava com a mulher e o filho no Amazonino Mendes. A arma usada no assalto foi uma pistola calibre .38, que foi encontrada no local do crime. Uma das menores disse ainda à polícia que o dinheiro roubado seria usado para pintar o cabelo. Eric foi indiciado por roubo e tentativa de homicídio e porte legal de arma de fogo, e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já as menores foram encaminhadas à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E agora olha só essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Um cobrador de ônibus de uma empresa aqui da capital vai receber adicional de insalubridade de 20% por exposição ao calor do sol durante o trabalho. Um laudo apontou temperatura interna no coletivo superior aos 30 graus. A empresa ainda tentou recorrer junto ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o TST rejeitou o pedido. Nesta sexta-feira, o Código de Defesa do Consumidor comemora 25 anos, e o PROCON do Amazonas lançou uma unidade móvel de atendimento. Esta costureira foi surpreendida com a conta de luz deste mês. Mais de 3 mil reais. A alternativa foi recorrer ao PROCON. Eu pagava menos de 200, até 78, 189, menos de 200. E veio uma notificação aí dizendo que tem irregularidade no meu contador, mas está aberto lá para eles fazerem o que quiserem. Registros de reclamações no órgão de proteção e defesa do consumidor só aumentam. Todos os dias, pelo menos 60 pessoas procuram o PROCON aqui na capital. A operadora me ofereceu um pacote de TV e internet, só que não conseguiu cumprir com a parte da internet. E eu gostaria de cancelar todo o pacote, só que eles alegam que não pode cancelar porque a TV funciona. Mas eu entendo que, no caso, eles não conseguiram cumprir na sua integralidade com o que foi prometido. O Código de Defesa do Consumidor foi sancionado em 1990 para proteger quem tem algum problema depois de adquirir produto ou serviço. As maiores reclamações são contra operadoras de telefonia celular, pacotes mix relacionados à internet, ao telefone móvel e também muitos problemas relacionados ao comércio varejista. Mas nós estamos, graças a Deus, conseguindo resolver isso plenamente e de uma forma bem saudável com relação a essas demandas. Para facilitar a vida dos consumidores, o Procon Estadual lançou o atendimento itinerante, realizado neste ônibus. Tirando dúvidas ou até mesmo formalizando processos. Vai ter sempre uma pessoa do atendimento, uma pessoa da fiscalização e uma pessoa, um e um advogado. Em Manaus, são sete postos de atendimento. Os consumidores podem tirar dúvidas sobre direitos e deveres e, quem sabe assim, evitar aquela dor de cabeça de comprar um produto ou contratar algum serviço. A família de uma jovem desaparecida em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, suspeita que ela seja refém de uma quadrilha que faz tráfico humano e exploração sexual de mulheres. Gisele Gonçalves, de 21 anos, está desaparecida há 12 dias. Nós estamos pedindo, solicitando a ajuda do Exército para que faça esse resgate, esse resgate aconteça o mais rápido possível, que essa moça seja encontrada viva. Segundo a família, a principal suspeita é que ela tenha sido vítima de uma quadrilha de tráfico humano e exploração sexual. O fato aconteceu no dia 29 de agosto, quando Gisele teria ido a uma festa com duas amigas. Alguém colocou o sonífero na bebida dela para facilitar o sequestro. Nós conversamos com o irmão de Gisele por telefone. Ele conta com detalhes o que sabe sobre o caso. Um dos integrantes dessa quadrilha foi preso e confessou que esse mandante comprou ele, pagou ele para colocar droga na bebida, comprou ele com droga também e ele fez o que ele mandou. Foi a forma com que conseguimos chegar até ele. Daí ele disse que foi até um certo local e entregou para dois homens estranhos. Esses dois homens estranhos pegaram ela e ele não sabe mais o resto. A polícia do município já investiga o desaparecimento da estudante, mas para a família, as investigações não avançaram. Eles conseguiram capturar o senhor. Então, esse senhor, quando ia levando os policiais para dentro, onde supostamente seria o cativeiro, na casa onde minha irmã estava, e durante a viagem, no meio do rio, em pleno movimento da lancha, ele conseguiu cair dentro da água, pulou, se atirou na água, em pleno movimento e não se sabe, ninguém encontrou ele. Mas ele sumiu, simplesmente a única pista maior que era ele. Na última quinta-feira, Gisele teria ligado para uma amiga. Ela ligou para uma coleguinha dela, pedindo que chamasse a polícia, que ela estava num lugar, que ela podia avistar o rio, e que ela estava lá aguardando que a polícia fosse lá em busca dela. Quando a polícia chegou lá, a família chegou lá, só havia vestígios de marmita, ela tinha de cerveja, e nada de encontrar a Gisele. Os familiares que moram aqui em Manaus também não perdem as esperanças. Sem respostas, eles ainda não entendem o que aconteceu. Não perdi a esperança de encontrá-la, porque sabe que ela está viva e acreditam nisso. E a confiança é em Deus. Em nota, o delegado do município informou que as investigações sobre este caso seguem em sigilo, e por isso não pode passar mais informações sobre o desaparecimento da jovem. Veja daqui a pouco, duas pessoas são presas por tráfico de drogas na Zona Leste, e mais, a força do Fast Club nos treinos para a estreia na Copa do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.